Há nove quilômetros de Vila Jaguaribe, na estrada que demanda Itajubá, há um caminho rústico, aberto na mata, onde se atinge a Gruta dos Crioulos. Trata-se de enorme pedra meio concava, chata e arredondada com um diâmetro de 20 a 30 metros de profundidade, podendo abrigar inúmeras pessoas em seu interior. Localiza-se no centro de exuberante arvoredo tropical, constituindo-se interessante capricho da natureza. Certa feita, Eduardo Moreira da Cruz, que prestava serviços ao doutor Domingos Jaguaribe, para atender o desejo de seu hóspede ilustre, o político Assis Brasil, que queria comer jacuzzi, saiu a caçar. Ao aproximar-se da gruta, Eduardo viu um punhado de negros ali omisiados. Avisou ao patrão, e eles foram presos pelos soldados de São Bento do Sapucaí. Segundo a lenda, a velha gruta adquiriu essa denominação porque os escravos evadidos das fazendas do Vale do Sapucaí nela se refugiavam para escapar à fúria dos capitães do mato que iam a seu encalço. Entretanto, há mais de cem anos, no tempo da escravidão, a gruta era um lugar inacessível, e fora descoberto por acaso por um viandante escravo que revelou a sua existência aos companheiros de infortúnio. Para atingir-a naquele tempo era uma verdadeira odisseia. Caminhavam léguas e léguas em meio ao emaranhado cortante da ramaria rasteira. O latido de cães que os faziam correr, colocados para farejar suas pegadas, dilaceravam as suas carnes. Muitos atingiam o esconderijo da liberdade, já tão isangues, que acabavam morrendo, fustigados pelo frio e torturados pela fome. A gruta dos crioulos foi tornando-se um local sagrado para os escravos. Para muitos era a liberação para a morte e para outros, um santo repouso para empreender novas fugas. Contam os moradores antigos que nas noites de lua cheia, quem andasse pelos lados da gruta, ouvia, noite alta, gemidos e o bater de correntes. Eram os espíritos dos crioulos fugidos que ainda vagavam pela escuridão da gruta, como almas penadas, fugitivos do cativeiro das fazendas do Sapucaí do início do século XIX. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, estou em mais uma aventura aí, no meio da natureza. Mano, o Tiagão, galera, vou fazer a abertura aqui e logo mais a gente vai estar ali, trouxe o Tiagão aqui na Gruta dos Crioulos, vai ter link aí, descrição, tudo, tudo, tudo aqui em cima e bora para o vídeo, galera. Olha esse horizonte. O Tiagão está lá para dentro. Voltei aqui, galera, na Gruta dos Crioulos, trouxe o Tiagão aí para conhecer. Olha aí, que magnífico. Ah, o pessoal vem... Sim, ah, deve ter roedor aqui dentro, meu. Aqui parece que colocaram ao contrário, galera, quando foi construir, porque o paz, ó, está de cabeça para baixo, ó. Aqui é a data. Ó, a canequinha está aí até hoje, ó. Dá licença aqui, com todo o respeito. Adorei as almas. É, isso aqui é morcego mesmo que come. É? Isso aqui é palha de morcego, os besouros que ele come, ó. Ele fica descascando igual uma sememadirassol. Apesar daqui seria refugiado, né? Você só teria coragem de dormir aqui, não, cara. Ah, tem que ter muita coragem, cara. Porque é... Você se torna o mero espectador dos bichos, cara. Sim. É que também, vamos dizer, tinha fogueira sempre acesa, né? É. Então a fumaça espanta tudo. Ó. Ó, galera. Vai. Ali pra cima tem mais um. Lá por lá a gente consegue enxergar, tá vendo? Bem lá no canto, ó. Consegue entrar nesse nível que nós não enxergamos aqui, ó. Por aqui só se for rastejando. Rastejando. Tá vendo as marcas? Ó, o povo vai, ó. É. E essas pedras... Você sobe em cima da pedra aqui ou não? Dá pra ir embora lá em cima, lá. Caramba. E essas pedras o pessoal fala que foi com o tempo que foi descolando do teto. É, galera. Caiu o gigante, ó. Salve, galera. Agachadinho. Agachado mesmo. Tô praticamente sentado. É, então. Ó lá os outros lados lá, galera. Lá que é a entrada de verdade. Aquela luz que eu tô iluminando, ó. Rapaz. Mas vocês vão conhecer aquela entrada aqui dentro do favor, ali? Tá vendo, galera? Dá pra andar em pé, ó. Dá uma galeria fantástica. Galera, já deixa o like. Já se inscreve aí no canal. Então, se não perder essas aventuras, beleza? Se inscreve lá no canal do Gêdão. Dá um comentário. Volta aí, galera. Dá um pouquinho de um minuto, tá bom? Só pra vocês terem uma resposta. É, torcer as coisas que facinho, né? Ó, sim. Ó, galera. Ele era amarrado, ó. E naturalmente alguém... Ah, não. Alguém veio e quebrou. Até pregaram depois. Dá licença aqui. Cuidado com o cigarrinho aí, ó. Dá licença, dá licença. Tudo a respeito. Nossa, ele tá simulando agora que eu percebi. Tá simulando o tronco, né? É, ele tá preso, pô. Não, eu percebi que ele tava preso, mas agora que eu reparei o tronco. Não, ele tá preso num tronco. Com licença. Com licença, com licença. E ali, ó, você nem reparou, né? O que tá segurando tudo essa pedra aqui, galera. Essa madeira aqui, ó. Nossa, cara. Ó, tá segurando a montanha inteira, ó. Mano, que engenharia, cara. Imagina tirar isso aí. Cai tudo, galera. É mentira. Aqui, Tiagão, que eu falei pra você, ó. A mancha, ó. Tá vendo, ó? Aqui tinha... Ah, era pedra, é, mano. Era fechado, ó. Tá vendo? Era até certinho o formato, ó. Pra ninguém ver, mano. Era... Caramba. Aí, com o tempo, o pessoal veio quebrando. Olha que legalzinho. Ali. Você que fez? Não. Ali, ó. É meio que pra escorrer a água, tá vendo? Pra fazer coleta de água, né? É. É que nem isso. Isso aqui é novo pros cavalos, saca? Mas, tá vendo? A água vinha certinho. Tipo, escorria aqui, assim, ó. E, pum, cair aqui. Poderia... É, poderia até ter água encanada de algum lugar, aí, ó. Olha aí, galera. Olha a parte de fora, ó. Olha o tamanho. Enorme, meu. Enorme. Aí, vamos... Qual será a história dessa imagem, Diego? Não, é que aí vira ponto de fé, né? Aí foi trazida depois, né? É, pode ter sido... Alguém fez promessa. Porque nos vídeos meus aqui, aqui tá cheio de bandeirinha. E era pra ter um mastro aqui, ó. O mastro até quebrou esse mastro aqui, ó. Não, é recente. Aí o pessoal vem fazendo. Olha lá. Proibido caçar ou atacar os animais com pedra ou estilingue. Tipo, já mostra que, tipo... Quem vem meio que se refugiar aqui hoje em dia é pra caçar, pô. E ainda tem essa parte aqui que você nem viu ainda aqui, Tiagão, ó. Tem aqui lá em cima ainda. Essas pedras aqui, ó. A entrada era por ali, né, Diego? Aí que é a entrada de verdade, pô. Ali que eu me encontrei, o Diego falou, galera. Ali era fechado com pedra aquela entrada ali. Fechado. A entrada real era ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, Tiagão, ó. Eu nunca nem fui ali que eu tenho medo, ó. Mas tem outro nível ali, galera, ó. Tem outro nível aqui pra dentro, ó. Caramba, mano. Tá vendo? Ó lá, ó. Tem mais coisa lá pra dentro, lá, galera. Vai pra ter um bicho aí. Ainda mais que tem que ir arrastando, ó. Caramba, que louco. Você não chegou nem a subir até lá, então? Não. Vai lá, vai. Entra aqui, Maia, onde eu tô pra você ver. Dá pra enxergar melhor o que eu falei. Fica ligeiro, galera, que aqui escorrega fácil. Ah, é? Olha. Viu? É meio que continua. Cuidado que daqui aqui já tá batendo. Tá batendo as costas. Tá vendo aí, galera? Nossa, que vento que tá aqui, cara. Vem, vem. Ah, tinha abertura mesmo, Diego. Tem, pô. Dá pra gente ver lá de cima. Tem que ficar ligeiro até pra não cair. A brisa que tá vindo daqui. Ó o ventinho agora, só for o Thiago falar mesmo. Olha que brisa, cara. Ó, gostoso. É louco. Nossa, agora o meu tênis pra descer. Isso aqui tá uma maravilha. É aquela areia que fica mega seca, galera. Escorrega. Oi? Não pode falar nada sobre o sapato também. Nossa, o meu já era. Vai, galera, marcar a calúcia aí pra eles mandarem uma bota pra gente. Aí, galera, o que vem de IP? Mandar uma bota pra nós aí. É, então. Calúcia. Botas esportivas. Aqui que era a verdadeira entrada e saída. Nossa, pessoal, realmente foi fogueira aqui, galera. Faz, pô. Nossa, perigo. Espera. É, perigo não é que a fumaça vai sair. Aqui, galera, aqui que era a entrada verdadeira, ó. Que loucura. Ó. Filmar o Thiagão saindo. Uh. Caraca. Nossa, que da hora. Top, né? Olha isso, galera, ó. Por aqui que eles entravam e saíam, ó. Nossa. Que da hora, velho. Doideira, né, Thiagão? Aí, que nem eu disse pra você, ó. Aí, aqui era tudo fechado, pô. Essas pedras aqui, ó. Era, tipo, tudo ponto de observação, mano. Tinha que ter um cara tomando conta. Aqui, a mesma coisa, ó. Você conseguia dar a volta aqui, ó. Eu filmando igual o... Você conseguia dar a volta ali, pra conseguir subir a montanha. Sim. Aí, eu acho que vai, né, o tempo vai deslocando a areia. Meio que travou. E esse buraco aqui, ó, é de detectorismo. Certeza. Ah, com certeza. Porque conseguiu cortar as raízes, ó. Pessoal, vem fazer detectorismo aí, mas hoje em dia, pra achar as coisas que tem, tem que escavar a mais de três metros, mano. Aí, galera, tá vendo? Aqui, a gruta. Olha a entrada, como ficava camuflada, ó. Ó. Tá vendo, galera? Não, imagina ainda se fosse tudo fechado e só tivesse como entrar por aí. Nossa. Ia ser muito mais da hora, cara. É. Se ainda fosse fechado aqui, ó. Então, galera, aqui é o Diego que eu tô me pensando. Se você conseguir passar por baixo, lá, pode colocar ali na briga. As bandeirinhas que eu falei aí, ó. Dá pra ver aquele buraco? Vamos ali. Olha as bandeirinhas aqui que eu falei, ó. Pode desligar. Pode desligar. Só segura aí o... Tem uma pedra ali que você vai brisar, meu. Aqui, que nem eu disse pra você aqui, Tiagão, aqui era como se fosse tudo ponto de observação, ó. O cara ficava sentado aqui assim, ó. E olhando, principalmente de noite, pra ver se tinha fogueira no horizonte. Porque essas fogueiras no horizonte poderiam ser refugiados. Sim. Ou capitão do mato. Você vai ver que tem vários lugares aqui que é ponto de... observação. E olha o tamanho das pedras, galera. Olha, ó. Que nem eu disse pra você, tá vendo? Era tudo... O cara vinha tudo escondidinho, não ficava andando... Falouzão, amostra. A amostra, é. Mostra da hora aquela árvore que deu uma parasita dentro do tronco da árvore, né? Ah, samambaia. Tem vários. Olha o tamanho da outra ali, ó. Depois ali embaixo você vai ver, repara no tamanho das araucárias que tem ali, ó. Tem mais de 30 metros. E aqui continua, Tiagão. Chega aí que você vai ver a pedra ali, ó. Olha aquela pedra lá, ó. Se liga essa pedra aqui, galera, ó. Tá vendo lá, Tiagão? Tô. Agora você vai ver quando você chegar perto dela. Os caras mexeram nela, meu. Aqui, ó. Outro ponto de observação, ó. Olha aí, galera, ó. Ó. E a mesma coisa. Alguém tá vindo, ó, pros caras... Atacar. Os caras tinham a defesa, né? É uma pedra só, galera, ó. É uma pedra só. É a caverna inteira. A pedra tá ali, ó, que eu disse, galera, ó. Aqui, irmão, ó. Que é os buracos que nós vemos lá embaixo, ó. Esse é um... Esse aqui é um das entradas que nós vemos lá embaixo, ó. Olha o Tiagão lá. Tamanho da pedra. Ó aqui, galera, ó. Aqui, ó. É uma rampa. É uma rampa, ó. Olha isso aqui, galera. Olha a finura dela. E o desenho dela. Olha. Uma ramba. Parece que os caras colocavam alguma coisa aqui, ó. Viu! Rolava igual um canhão, ó. Tá vendo? Porque olha aqui, Tiagão. Olha o jeito que ela aqui atrás, ó. Olha isso aqui, galera. Ela foi esculpida, ó. Parece uma língua. Caramba, mano. Olha isso. Olha aí, irmão. É, ela foi esculpida, meu. Uma bola aqui, sei lá. É, entendeu? Vai saber. É aqui, ó. A parte que nós nunca entrou, pô. Nossa, tamanho do besouro. Só a Harley Davidson. Aí, Tiagão, ó. A parte que nós não entrou, ó. É essa daí, galera, ó. Dá pra ligar aí. Ó. Tá lá dentro pra nós. Essa aqui é a parte que nós não arrastou lá, galera. Vem aqui pelo canto, aqui, ó. Parece que tem até uma pedra. Aquela pedra parece que tá até obstruindo, ó. Caiu, mas dá pra ir aqui pelo canto, aqui, ó. É pequenininho, mas passa. Ah, é mesmo. Nossa. Doideira, né? E aqui, literalmente, nós já tá em cima da pedrona ali, ó. Por ali que vai, ó. Nossa, loucura mesmo, mano. Nossa, que calor. Fala aí. Nossa, eu tô de preto, mano. Nossa. Ai, que burro. Aqui, ó. Mais entrada, Tiagão, ó. Olha ali, ó. Tá vendo, galera? É tudo entrado pra caverna, ó. Poderia ser tudo ponto de fuga. É. Tudo ponto de fuga. Ali tem muito mais coisa. Eu não subi, mano. Eu nunca subi, porque sempre a gente vem aqui na época quente, então. Caramba, bolo, Diego. Aquela pedra parece que tá prestes. Tá rolando, hein, cara? Sim, sim. Ó. É que tem mais dela pro fundo. Ela vai chegar ali do lado dela por aqui, ó. É mais fácil. Parece que ela tá prestes. Tá rolando, ó. Igual eu disse lá, ó. Olha o tamanho das araucárias lá, Tiagão. Elas são maiores que a floresta, galera. Todas essas árvores maiores, ó. É araucária. Olha o tamanho do tronco dessa aqui, ó. Vou dar o zoom numa ali, ó. Galera, olha o tamanho do tronco dessa árvore, ó. Até o chão. Quantos metros você acha que tem, galera? Tá aí desde o tempo de dinossauro, né? Essas árvores. É. Pescoçudo que comia ela. E aqui foi o acontecimento, ó. A primeira vez que eu e o Gordinho viemos aqui era a época de chuva. Essa pedra aqui fica um sabão. Aí o guia turístico falou que veio uma excursão aqui. O cara tava mais ou menos aqui, ó. Aí rolou até lá embaixo. Foi quicando. Imagina aqui o Diagão. Imagina isso aqui liso. Se o cara pega o escorregão. Olha isso aqui. Olha, galera. Olha o percurso. Não. Vem aqui pra você ver, Tiagão. Você tem uma dimensão, galera. Onde tá a moto lá, Tiagão? Olha isso aqui, Tiagão. Olha as árvores. Olha o tamanho do cesaralcário, galera. Aí o cara rolou aqui, ó. O guia falou. Foi embora. E lá embaixo você viu a altura que é, pô. Uns três metros, assim, ó. Reto. A pedra que você falou aqui, Tiagão, ó. Olha o tamanho dela. Não vai descolar, não. Não vai, não. Será que ela é ligada com aquela lá mesmo? É. Dá pra ver aqui, ó. Ó, continua, galera. Era muito, muito, muita coisa aqui pra eles se esconderem. Aqui deve sair lá naquela trilha que o Tiago mostrou no começo do vídeo dele, ó. Eles poderiam começar a cavar e fazer cavernas naturais. Naturais, entre aspas, né? Galera, vou finalizar aqui que a gente chegou aqui no fim. Eu nem ia gravar. Comecei a gravar. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.